8 de março Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22 O povo de Deus tem suas aflições. Quando ele escolheu seus filhos, nunca esteve em seus planos que eles não fossem provados. Eles foram escolhidos na fornalha da aflição. Não foram escolhidos para ter paz no mundo e alegria terrena. Nunca lhes foi prometido liberdade de doenças e das dores da mortalidade. Quando o Senhor deles fez o testamento de privilégios, incluiu punições entre as coisas que inevitavelmente eles herdariam. As provações fazem parte de nosso quinhão. Elas foram predestinadas para nós de conformidade com o solene decreto e deixadas como legado no testamento de nosso Senhor. Assim como é certo que as estrelas estão dispostas no céu pelas mãos de Deus e que suas órbitas estão fixadas por Ele, assim também é certo que as provações estão designadas de modo específico para cada um de nós. Deus ordenou o tempo, o lugar e a intensidade de nossas provações, bem como o efeito que elas terão sobre nós. Os verdadeiros crentes nunca devem esperar que ficarão isentos de aflições. Se o esperam, serão desapontados, pois nenhum de seus antecessores viveu sem aflições. Observe a paciência de Jó. Lembre-se de Abraão, pois ele teve as suas provações e por meio da fé as suportou e tornou-se o pai dos crentes. Atente à biografia de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires e você descobrirá que tiveram de passar pelo fogo da aflição todos aqueles que Deus tornou vasos de misericórdia. Desde a antiguidade foi ordenado que a cruz da aflição seria colocada sobre os ombros de cada vaso de misericórdia, como uma marca por meio da qual os vasos do rei seriam distinguidos. No entanto, embora a aflição seja o caminho de Deus para seus filhos, estes desfrutam da consolação de saberem que o seu Senhor atravessou esse caminho antes deles. Podem contar com a presença e a simpatia dele para fortalecê-los, sua graça para ampará-los e seu exemplo para ensinar-lhes como suportar a aflição. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.